Ô Lucas, que rolo é esse que a arbitragem brasileira tá se metendo? Nos conta. Pois é, Meneghete, isso porque foi divulgada na manhã desta terça-feira o áudio do VAR, do Flávio Rodrigues de Souza, conversando com o VAR no jogo entre Grêmio e Botafogo. E o Wilson Luiz Senemi, ex-árbitro brasileiro, também hoje chefia comissão de arbitragem da CBF, também falou sobre o lance. E a gente acompanha agora a análise feita pelo VAR e também pelo chefe da comissão de arbitragem. Tem jeito pra mim? Nada, nada, nada! Tem um braço, a camisa em cima, mas é leve. Pega a quatro. Aí, a quatro. Aí, solta, solta. Ok, Flávio, ouvimos, estamos checando. Ok, solta o relação normal pra mim. Normal, normal, normal. Normal, normal. Ok. Aí, se toca, tem esse contato do braço, mas não é impactante pra ele cair. Não, não é suficiente pra derrubar, é. Não é suficiente pra derrubar, tá? Ele sente. A gente vê a construção através, primeiro, do posicionamento do árbitro. A gente vê que vem uma bola numa zona difícil pra ele, mas ele se aproxima. E o Flávio Souza é muito claro no que ele fala, né? Que ele vê um agarrão, mas que o agarrão não impacta a queda do jogador. Muito leve. É muito leve pra queda do jogador. E a gente, aí nos remete à regra. O que é agarrão na regra? Agarrão na regra, pro futebol, como é um esporte muito dinâmico, de muito contato físico, pro futebol, o fato de você agarrar a camisa, o simples fato de você agarrar a camisa, não constitui uma infração. Ele tem que ter impacto nos movimentos do jogador, tem que impedir ou dificultar pra que esse jogador jogue. E na nossa visão, corretamente aqui, o Flávio, com bom posicionamento, ele interpreta realmente que essa mão, em princípio, é uma mão que tem potencial pra se tornar infração, mas que ela perde peso quando o jogador desiste de acompanhar a jogada e vai ao chão. Talvez se ele tivesse seguido na ação e o jogador não soltasse ele, provocaria uma infração, que é a situação de impedir que o jogador jogue. Eu não tenho dúvida de que o árbitro do jogo, do Grêmio com o Botafogo, não foi mal intencionado. Não, ele foi incompetente. Porque o lance é tão pênalti que nem precisava do VAR. É tão pênalti, escancarado, que nem precisava do VAR. Então, o Grêmio foi garfado, não de forma intencional deliberada. O Grêmio foi garfado porque o árbitro foi incompetente e porque o VAR foi mais incompetente ainda. Ora, mas eu começo a entender isso, afinal de contas, eles são chefiados também por um incontentente. Invariavelmente, quem faz a sua atividade de forma, no máximo, razoável, quando vai chefiar esse departamento no qual trabalhava, vai ser também razoável, vai ser despreparado. Então, a Comissão Nacional de Arbitragem, que vinha, na minha opinião, de um árbitro fraco e despreparado, como o Gaciba, e que foi mal comandada, e que tem uma arbitragem péssima, segue com aquele que era um árbitro fraquinho, como o CNM, e que é um gestor, agora se vê publicamente despreparado para o cargo. As afirmativas do CNM nesta conversa são graves, e colocam em xeque as decisões, mostrando a falta de critério e a falta de compreensão do que é falta e do que não é falta. César? É, um escândalo, né? Um escândalo dessas coisas que a gente... Hoje, eu tenho levantado isso há um tempo, tá? Para mim, a arbitragem no Brasil decide o jogo. Ela decide o jogo do jeito que ela quer. Esse lance aí, a gente fica claro, o Ribeiro falava aqui antes, quando a gente estava vendo a entrevista, ou a manifestação do CNM, a gente estava vendo, eles não têm o lance do puxão na camiseta, tá? Pelo menos aquele lance que foi discutido. Não, não, não. A imagem que eles estavam analisando, não. Você observou ali? Tu viu o que eles estavam vendo? Eles mostraram a comunicação do VAR. A imagem que tem o VAR ali não mostra o puxão na camiseta que tu viu na transmissão nacional. Não, 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 mas mostra. Espera aí, o Arthur fala. Só fala, ele não fala, ele fala em contato. Ele fala em contato. Em nenhum momento... Ele fala em contato com o braço, ele não fala em puxão na camiseta. Ele não fala em puxão na camiseta. Quem fala em puxão na camiseta é o CNM defendendo o indefensável, que é alguém tomar iniciativa de puxar a camiseta, alguém não se perde. Essa imagem aí, o VAR não tem. O CNM está autorizando a puxar a camisa de forma fraca. Fora fraca, ela não vai puxar. Por isso que ele é periguel, o CNM acabou de fazer. Espera aí, dá para ver que ele puxou a camisa. Não, 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 essa é a imagem que ele analisa, J.B. Não, não, senhores, essa é a imagem que ele analisa. Essa ele não tem no VAR. Essa não aparece no VAR. O que eu quero dizer, desculpe, César, é que assim, só para você... Nós mostramos agora no início a imagem da nossa, a nossa que nós gravamos. Ali nós vimos que tem contato, mas não se enxerga com a camiseta. Mas o que eu quero... E do VAR também não se enxerga. E o pior é que o CNM está arrumando uma sarda para ele, porque ele está autorizando o puxão da camiseta. Mas é sobre isso que eu quero dizer. Sabe por que ele não está arrumando? Sabe por que ele não está arrumando sarda nenhuma? Porque a arbitragem do Brasil fala o que quiser e faz o que quiser e a gente não pode falar nada. Tá. A discussão é essa. A discussão é essa. Vamos ser práticos aqui. Vamos ser práticos. Esquece o Grêmio, pegar o lance do Inter. O pisão lá no pé do jogador lá naquele campeonato brasileiro que o Klaus expulsou o jogador do Inter, o Rodinei. Quantos lances iguais àquele não foram expulsão no Brasil? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eles decidem o que eles quiserem. E argumentam como eles quiserem. E outra, por que a gente é frágil na discussão? Porque a gente sempre levanta uma bandeira que de alguma maneira nos favorece. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte. Então, esse lance não foi pênalti. Esse lance não foi pênalti. Ou o lance da mão contra o Bahia não foi pênalti. E o outro contra o Kahneman foi pênalti. Igual. Aí tu vai dizer, pô, César, é claro, tu é do Grêmio. Porque pode dar, pode não dar. Ou, a pior das frases, a banca paga e a banca recebe. Essa é tudo lamentável. Né? Que é lamentável. Por que que é lamentável? Por que que a gente discute arbitragem? Você já pararam pra pensar por que que a gente discute arbitragem? A gente só discute arbitragem quando aquele lance acaba no final do contexto nos prejudicando. E essa, pra mim, é a premissa. Eles fazem o que eles... Sabe como é que eu tô entrando no jogo de futebol hoje? Torcendo pra que aquele VAR não esteja pensando no adversário. Isso é o que eu torço hoje. Então, eu entro no campo pensando, a tomara que aquela arbitragem, eles fazem o que querem com o jogo. JB. Olha, eu confesso que eu tô bem desalinhado com vocês. Até hoje pela manhã, eu tava assim, pênalti claríssimo. A situação inexplicável tinha que ter sido marcado o pênalti. Mas quando eu vi as explicações e pelo menos o critério que o CNM deu, a única coisa que a gente precisa cobrar agora é que esse critério seja adotado sempre. Mas o CNM foi lá e disse, primeiro, o áudio do VAR é lucidativo. Eu acho que pra muitas pessoas que ainda não entenderam, e é incrível que não tenha entendido, primeiro, o Flávio tá vendo o árbitro do jogo principal, é Flávio de Souza, né? Ele tá vendo a partida ali, o lance, e tá relatando. Porque se tu ouviu o áudio exatamente, eu fiz esse exercício no meu canal, e fui colocando pras pessoas, ele tá dizendo, ó, tem o agarrão, tem o puxão, mas não foi com intensidade. Não, ele fala que tem, que não é com intensidade e tal. E ele tá narrando tudo. Tirem os objetos de perto de mim. Peraí, ele olhou o lance, e ele fez essa interpretação no campo. Então o Renato diz assim, ó, ah, mas o árbitro, é o VAR que apita. Não, o cara apitou isso. Aí o VAR revisa, tanto que eles mostram que o lance segue, as pessoas dizem assim, o VAR não analisou, não. O VAR analisou, mostra, vai pra cabine do VAR, a jogada tá seguindo. Analisou e disse de errar. E ele está analisando, e ele concorda com o Arthur, dizendo, não foi algo tão assintoso assim. Aí corta pro CNM, que é o CNM que falou aí. É o CNM que falou aí. E ele disse, é permitido puxar a camisa, agarrar pela camisa, ele disse. Só que não com intensidade. Tá, tudo isso nós já ouvimos, Jotabê. Eu vou explicar. Tchau, 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 gente, tchau. Vamos lá, Ribeiro. Não, não, eu quero falar. Se o CNM... Isso aí tá muito difícil. Jotabê, Jotabê, você tá reprodutido todo o Jotabê. Bota a tua opinião. Não, mas não é a minha opinião. Se o chefe da arbitragem disse, a regra é... Não é. A regra é. A regra não pode ser puxar a camisa leve. Porque tu não sabe. Mas o chefe da arbitragem tá dizendo. Jotabê, ajuda esse programa a vir no ar. Deixa eu fazer uma coisa pra você. Ele mostra o lance seguinte, que o Kahneman faz a mesma coisa. Ele mostra o lance seguinte, que o Kahneman faz a mesma coisa e não é dado pênalti. Cedro, por favor, Cedro. Agora a gente vai ter que começar a dizer o seguinte, olha só. Se puxar a camisa e for leve, não tem problema. Obrigado, Cedro. Ribeiro, depois do primeiro, o bom dado. Você viu que o árbitro de Santos e Goiás foi afastado? Tá, não tem o que fazer, né? Tu sabe por quê? Por quê? Porque a avaliação de intensidade dele tava errada. E tava? E tava? Porque tu sabe que tava... Não, porque tu não tem noção. Peraí, tem uma coisa também. Vai lá, Ribeiro. Não faz pergunta pro Jotabê que ele fala uma hora. A avaliação da intensidade do juiz... Ele fala uma hora. Eu sou pago pra falar. Eu não me pergunto. Paz. Me pagam pra falar aqui. Eu tenho que falar. A avaliação de intensidade do juiz de Santos e Goiás foi analisada de um jeito. E a avaliação da intensidade de Grimm e Botafogo foi analisada de outro. Como é que eu vou saber se a intensidade do encontrão do Santos e Goiás foi forte ou foi fraca? Como é que eu vou avaliar se o puxão é suficiente pra derrubar ou não? Aí tu tem que analisar o peso do jogador. Tá liberado agora o puxão. O tifo, a força do vento. Não existe isso aí. Em 2021, no começo do ano, teve um jogo que o Inter decidiu o título brasileiro no estádio Beira-Rio. Em determinado momento do jogo, alguém cruza a bola do lado esquerdo. O jogador Ramiro, ex-grêmio, e naquela época no Corinthians, cai com o braço aberto. Cai com o braço aberto. E a bola bate no seu braço aberto. Até então se dizia que o braço grudado no corpo é que não caracterizaria a pênalti. Ele tá com o braço aberto. A bola bate no seu braço. Se ela passasse pelo braço do Ramiro aberto, o jogador do Inter no meio da área faria o gol. Em escândalo de arbitragem, no outro dia apareceu o seu Gaciba inventando uma nova regra. De que braço de apoio não caracteriza a pênalti. O que o CNM fez agora, nós temos que parar de cair nessas balelas, porque essas porcarias não estão escritas em lugar nenhum. Pra defender dentro do corporativismo da arbitragem, o seu CNM inventou agora, sentado ali, inventou uma regra de que puxar depende da intensidade. Urizada, isso não existe. Isso é balela do corporativismo da arbitragem. O ato de alguém pegar a sua mãozinha e fechar na camiseta de alguém e fazer assim, vai ser falta sempre, em qualquer lugar. Não importa a intensidade. Segurar e puxar a camisa do adversário é falta. O CNM inventou agora uma regra que nem o Gaciba lá em 2021, pra proteger o seu árbitro. Então não caiam nessa balela. O CNM, ele abriu, como disse o Ribeiro, um precedente perigosíssimo pro futebol brasileiro. Ele está liberando o puxão de camisa leve. O que que é leve, eu não sei. Eu não sei o que que é leve. Agora, se a mãe do CNM, se a mãe dele, caminhando no Rio de Janeiro, fosse derrubada, como foi o Bitelo, ele ia processar quem derrubou a mãe dele. Então, a afirmativa dele é perigosa e ela é escandalosa do ponto de vista de mostrar a incompetência com a qual a arbitragem brasileira é conduzida. Eu passo a entender melhor, porque antes eu achava que só o Gaciba fosse despreparado e incompetente. E aí eu vi que quem o substitui também é. E esta afirmativa dele é perigosíssima. Tá valendo agora. Dá uma puxadinha na camisa leve. O que que é leve, eu não sei. Fala, Ritorio. É, rapidamente, eu acho que é exatamente essa discussão. E eu não estou dizendo que é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Mas a explicação dele é que foi o acerto e por conta disso e agora nós temos um norte. O que que eu quero dizer? Recentemente eu vi uma entrevista do Rafael Claus dizendo que eles ficaram juízes, ficaram felizes, que a Globo acabou com a central do apito na hora dos jogos, porque acontecia muito do seguinte. Os árbitros, segundo ele, tá, é o que o Claus dizia, os árbitros que comentavam falavam o seguinte. Ah não, mas ó, na minha visão esse lance é pênalti, na minha visão tinha que marcar falta. Só que a orientação que os árbitros recebiam do CNM, da comissão de arbitragem, era nesse tu marca falta ou não marca falta. Então o árbitro, daqui um pouco o árbitro sabendo que ele, ó, o CNM já disse pra ele, pode puxão, mas se for um puxão com fraca intensidade não tem problema, deixa passar. E aí o árbitro, entre aspas, não errou porque ele seguiu a regra do árbitro, do chefe dele. Aí a gente tem que criticar quem? O CNM. Não, vocês estão entendendo o raciocínio que eu tô chegando. E é isso que o, era isso que o Rafael Claus tava dizendo. Às vezes o árbitro que tava comentando pra Globo, ele não falava errado. Na época dele era assim. Só que se o teu chefe manda tu não marcar aquele pênalti, tu não vai marcar. Aí a gente tem que criticar o CNM e não o árbitro de campo. Mas olha o perigo que ele abriu com essa manifestação dele. Olha o quanto é perigoso. No futebol de Vares, se alguém puxar a camisa do Oden da área, é pênalti. Se for no meio campo, é falta. Não interessa se ele puxou a camisa assim ou se ele puxou assim. Tá, mas Meneghetti, se o teu chefe... Vai ter na próxima rodada agora. Tem tanta coisa. O zagueiro tá autorizado a puxar a camiseta de leve. Leve. Quem é que vai julgar o leve? Deus. Meneghetti, tem tanta coisa, tem tanta coisa que o Rezende e a Michele Silva pedem pra eu fazer, que eu não gostaria de fazer, mas o meu chefe manda e eu tenho que fazer. Eu sou obediente, eu obedeço o chefe. Obrigado, JB. O árbitro faz o mesmo. Não te enrola, JB.